Pronto, meio-dia na Bahia, hoje 10 de agosto de 2010. Mas meus amigos, eu quero começar o programa anunciando hoje, vai estar aqui o candidato do PT, o Jacques Wagner, candidato à reeleição daqui a pouquinho nos seus 10 minutos. Foi enterrado o corpo da menina de 8 anos. A menina morreu porque não tinha médico no posto. Veja aí, ó. Cadê a mãe? A mãe não se conforma com a morte precoce da filha de 8 anos. O médico lá tinha salvado o meu filho, que ainda chegou com vida lá. Mas não tinha um médico para dar assistência ao meu filho, não tinha um médico lá. O médico que chegou bem depois, pediu só desculpas, disse que não era o plantão dele, que ele foi chamado. Ele também, realmente, ele não tem culpa. Se não era o plantão dele, não era o plantão lá. Ele disse que ligava para o outro, o celular chamava, ele não atendia. Não estava nem ligado, ele que não quis atender. Porque era o plantão dele. Foi isso que o médico falou para a gente quando chegou lá. Ele afirmou que era para ser o diretor do hospital. O pai da menina acredita que se houvesse médico no posto de saúde, Thailane ainda estaria viva. Na hora que minha filha chegou, não tinha médico. Minha filha não foi atendida como é que foi atendida, foi enfermeiros. Infelizmente, enfermeiros. Enfermeiro, para mim, não está qualificado para poder atender qualquer pessoa. Em que horas vocês chegaram? Vamos reconstituir. Chegamos lá antes de 8, antes, bem antes de 8 horas. Era 7 e meia, mais ou menos 7 e meia. Você era nessa faixa em diante, entendeu? Foi levado para lá. Fizeram, tentaram reanimar, porque disseram que chegou, como tem consta no laudo médico, que o médico botou, de que segundo a enfermeira, a criança chegou aqui sem vida, mas não chegou. Ela estava atando quando convulsão ainda. Se tivesse um médico lá para poder fazer, pelo menos na minha humilde ignorância, fazer um capo, alguma coisa para que minha filha vinha e vinha se arrespirar, ela não tinha falecido. Mas não tinha médico para fazer isso. Agora eu perco um presente excelente do dia dos pais, né? Vou falecer no dia dos pais, quer dizer, dia dos pais para mim não vai existir nunca mais. A menina Tailane Macedo morreu no posto de saúde do bairro de Valéria. Ela passou mal depois que acordou no domingo, teria se engasgado com algo. O socorro da família foi rápido, mas o atendimento na unidade de saúde teria sido deficiente. Durante o velório de Tailane, os vizinhos confirmaram que faltam médicos no posto de saúde. Dizem que é uma emergência, mas sempre como a gente precisa não tem médico, porque se tivesse médico, Tailane hoje estava viva. Durante o enterro, a despedida emocionada de parentes e amigos. A coordenadora de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde disse que já foi aberta uma sindicância para apurar as responsabilidades pela morte da menina. Vamos ter que ouvir os profissionais primeiro. É muito precipitado para a gente ainda tirar uma conclusão, já julgar e já ter uma penalidade, né? Comigo não tem negócio de lero-lero, não. Sabe por que aconteceu isso? Que a menina é pobre. Aconteceria isso com filha de rico, em pleno doido, em pleno dia dos pais. Um absurdo! Isso aí tem que botar na conta do secretário municipal da saúde, José Carlos Brito. O menino morreu porque não tinha médico no posto. Acabou, não tem negócio de lero-lero, não. Vai apurar merda nenhuma. Aí o... No dia dos pais, Adelson, perder sua filha de oito anos, porque um desgraçado de um médico não vai trabalhar. Calma, Zarela! Dá uma banana. Outra coisa aqui, ó. O menino de 17 anos pegou um revólver, saiu atirando, matou uma criança também. 17 anos, já faz filho, já estupra, já assalta, já mata, já vota. Como é que você vota com 16 anos e pode matar com 17? Uma surra! Veja aí, mais um. No cemitério da Quinta dos Lázaros, o sepultamento do corpo de Luísa Rocha dos Santos foi marcado pelo sofrimento da família. A garota de apenas nove anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida, disparada durante um assalto na Feira do Rolo, no começo da tarde de domingo. No cemitério do Campo Santo, outra família vivia a mesma dor. O corpo de Vanessa Santos Gomes, de 14 anos, foi enterrado às três e meia da tarde. A irmã de Vanessa falou pouco sobre o crime. O que você sabe o que aconteceu com ela? Sei lá. Estava descendo o beco, os outros estavam dizendo que foi três caras que tinham segurado ela e deram um tiro na cabeça dela. Seu Antônio parecia ainda não acreditar que havia perdido a filha na madrugada do Dia dos Pais. O sentimento está... está beleza. Pegaram eu dormindo. Eu nem acreditei que Vanessa tinha falecido. Só acreditei eu vendo mesmo que é da escada. A adolescente foi encontrada morta nesta escadaria, a 100 metros de casa, no bairro da Boca do Rio. O assassinato de Vanessa ainda é um mistério. Uma das poucas pistas foi dada à polícia por familiares durante os depoimentos. A adolescente teria recebido uma mensagem do ex-namorado no celular e teria saído para encontrá-lo. Por isso, os investigadores trabalham com a hipótese de crime passional. Já o caso da pequena Luísa foi esclarecido. Está preso aqui na terceira delegacia o adolescente que confessou ter feito o disparo que resultou na morte da menina. O jovem de 17 anos diz que o disparo foi acidental. O devor de assalto foi apertar o cachorro e o gato chegou e disparou. Meu dedo pegou e o negócio chegou e disparou a arma. Ele estava na casa da avó em Fazenda Grande quando foi apreendido. Nós estamos encaminhando ele através de ofício para a delegacia especializada que irá tratar do caso. Agora, atenção aqui, por favor. Fica um tweetando aí em cima e presta atenção ao programa. Olha aqui. Presta atenção que eu vou falar aqui. O menino de 17 anos já vota. Ele é eleitor. Tem tido de eleitor. Já dirige carro se tiver autorização. 17 anos. Pega um revólver e sai matando as pessoas. E a gente não pode dar o nome dele. A gente não pode mostrar a cara dele. Não pode mostrar a cara dele. Não pode dar o nome completo dele. Não pode dizer que ele foi preso. Um absurdo. Você tem que dizer na imprensa que ele foi apreendido. 17 anos já faz tudo isso. E no Brasil estamos assim. É diferente... É diferente do Japão, é diferente dos Estados Unidos, é diferente da China. você não pode mostrar a cara do assassino porque tem apenas 17 anos. E mata uma menina de 9 na Feira do Rolo. Outra coisa que a polícia tem que estar atenta é a Feira do Rolo. Por que se chama Feira de Rolo? O que dá só tem rolo. Você quer comprar arma, tá lá. Quer comprar droga, tem lá. Você quer comprar tudo, tem lá. E é domingo de manhã, todo domingo de manhã, ali na... no início da Avenida Suburbana. Tá na hora da polícia agir nisso aí, tá bom? Agora, atenção, essa palavra-chave tá complicada, eu não consegui acertar até agora. Cadê você, Adelson? Ok, Varelão, vai sair hoje, vai sair hoje esse prêmio. 300 reais em cartão de crédito pra você, hein? 99653011. Que palavra é essa que aparece no seu vídeo? Que palavra é essa aí? Diga aí, diga agora, hein? Diga logo, diga. As letrinhas vão aparecer agora no seu vídeo. Cadê as letrinhas? As letrinhas 99653011. 99653011. Ligue da Bahia inteira pra gente, hein? Pode ligar da Bahia inteira. Cadê você de Chaguaquara? Cadê você de Feira de Santana? Cadê o Pó? O povo de Ubaíra? Cadê você de Feira de Santana? Cadê você de Serrinha? Bota o 7 na frente e liga pra cá agora. Cadê o povo de Jacobina? Alô, Diego! Sempre pedindo pra falar de Jacobina. Alô, Jacobina! Bota o 7 na frente e liga pra cá agora. Cadê você de Juazeiro? Juazeiro ligando pra cá agora no norte da Bahia. Bota o 7 na frente e liga pra cá. 99653011. E daqui a pouco tem o segredo da mala. Olha aí, o segredo da mala tá aqui do Se Liga Bocão. O segredo na mala do Se Liga Bocão. 99653011. Ligue, ligue, ligue. 99653011. Tô aqui pra falar mesmo, meu irmão. 99653011, galera. Ô, Adelson! Hein? Estão tweetando e não botaram o GC. Não tem problema nenhum. Vamos embora. Vamos embora. Olha aqui, hein? Deixa eu dar um... Ah, aqui. Deixa eu dar um cartão vermelho. Arrombaram. Você sabe que o mercado modelo... Dá pra fazer silêncio no estúdio? O mercado modelo... Eu fui na Suécia, em Gotemburgo, fazer um jogo amistoso da seleção brasileira. Tinha birimbau comprado no mercado modelo em Salvador. Que beleza! Os turistas querem conhecer o mercado modelo? Vá antes que acabem. Cinco lojas foram arrombadas, levaram tudo essa noite de ontem pra hoje. Aí eu pergunto, pra que serve essa bosta dessa guarda municipal? Você tem uma guarda municipal pra quê? Ninguém sabe. Os proprietários disseram que arrombaram mais de cinco lojas. Roubaram tudo. Um absurdo! Cartão vermelho, pensa, abandona ele. Silvio Mendes está fugindo do esporte, né? É porque ele vai narrar o jogo hoje do Bahia, coitado. Não vai ver a seleção jogar. Porque os jumentos que fazem futebol... Desculpa o jumento. É aqui. Vão fazer o jogo do Bahia na hora que a seleção vai jogar. Um absurdo! Ah, vou dar um cartão verde pra esses caras. São inteligentíssimos. Agora o esporte. Ai, mundo, varela! Bom, eu queria perguntar à vossa excelência em casa aí. Vocês conhecem Toninho Cecílio? Quem é esse cara, varela? Toninho Cecílio? Quem é esse cara, varela? Tá vendo? Nem o senhor Asclepíades conhece. Mas ele é Vitória. O senhor é do senhor do Vitória? É o novo treinador do seu time. Você sabe o que esse rapaz era? Peraí. Eu só sei dizer a verdade. Esse rapaz era diretor de futebol do Palmeiras. Nunca calçou uma chuteira. Não sabe pra onde vai a bola. Um absurdo! Jesus! Mas ele é amigo do Carlito... Vocês conhecem Carlito Arini? Carlito Arini? São lá de Guaratinguetá. Ah, Guaratinguetá. É aí que o fumo vai entrar. Tá aí o novo treinador. A notícia pegou a todos no barradão de surpresa. A direção do Vitória comunicou que Ricardo Silva recebeu férias e retorna ao clube como auxiliar técnico. Ricardo nunca teve a confiança do presidente mesmo com a conquista do título estadual e o vice-campeonato da Copa do Brasil. Em 63 jogos à frente do time, ele venceu 36 partidas, empatou 11 e perdeu 16. 80 de abertura, 20 de abertura. 20 de abertura.